Provavelmente durante a licenciatura, eu acho, quando comecei a perceber que as redes sociais estavam de facto a ter um papel relevante na sociedade e influenciador de massas e de, não sei, revolucionário, mas eu diria que apercebi-me realmente disso quando comecei a fazer a minha dissertação, obviamente, de uma maneira mais específica, ou seja, eu sempre achei que tudo aquilo que se passava nos filmes podia acontecer um dia e que as pessoas estavam um bocadinho ignorantes sobre aquilo que pode acontecer, mas sim, quando comecei a fazer a dissertação e comecei a entrar nesse mundo de malware, quando eu comecei a perceber realmente que está grave, está grave.